Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje eu vou estar começando um novo quadro aqui no canal, A Batalha dos Games, aonde vamos pôr aí frente a frente dois jogos escolhidos por vocês aí nos comentários e vamos analisar e tentar chegar a uma conclusão de qual jogo é o melhor, levando em consideração alguns critérios que serão abordados aqui ao longo do nosso vídeo. E para hoje temos dois jogaços, simplesmente eu decidi estrear esse quadro com dois dos melhores jogos metroidvanias dos últimos tempos. De um lado temos Hollow Knight e do outro temos Ori and the Blind Forest. Então você já sabe que a batalha será insana, assim como o seu like nesse vídeo, o seu like também é insano, sempre dá aquela fortalecida aqui do canal. Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal e ativa aí a notificação para não perder nenhum conteúdo. E sem muita enrolação, bóóóra para o vídeo! Bom pessoal, acredito que a grande maioria de vocês já conhece esses dois jogos. Como falei, são dois jogos fantásticos. Mas afinal de contas, você já se perguntou qual dos dois é o melhor? É isso que eu vou tentar responder aqui no vídeo de hoje, analisando aí alguns critérios. Bom pessoal, de forma resumida, em Hollow Knight nós nos encontramos em um reino subterrâneo chamado de Hollow Nest, onde toda a população é algum tipo de inseto. O rei de Hollow Nest começa a ter seu reino ameaçado por uma conhecida força parasita, que havia reinado nos tempos antigos e agora quer recuperar toda sua glória do passado. Então ela consegue invadir o sonho dos habitantes do reino, espalhando uma praga e infectando a todos pelo caminho. Dessa forma, levando todo o reino às ruínas. E cabe a nós o último dos Cavaleiros Ocos a combater essa antiga entidade maligna. Como podemos perceber, temos aqui uma premissa simples, que vai se estendendo ao longo do jogo. E como Hollow Knight possui muita exploração, para entender melhor a trama é preciso explorá-la, procurando escondido pelos mapas dos jogos detalhes sobre o enredo, o que pode ser um pouco cansativo. Como o jogo possui uma dificuldade acima da média, eventualmente o jogador pode perder o interesse no enredo e focar mais nos combates, que por si só já serão difíceis. Em Ori and the Blind Forest, a trama é um pouco diferente. Aqui nós assumimos o controle de Ori, um ser de luz, que após uma terrível tempestade acaba se perdendo de sua mãe Árvore, que teve todo seu poder perdido após roubarem seu Orbe de Luz. E cabe a Ori embarcar nessa aventura em busca desse Orbe roubado. Aqui novamente temos uma premissa simples, mas o ponto é que a narrativa é extremamente bem contada. E dá lugar até mesmo para questionamentos, já que em determinado ponto da trama, Ori começa a se perguntar se suas ações são realmente necessárias ou se ele está agindo apenas por vingança. Vale ressaltar que Ori é um personagem bastante carismático, então eventualmente você pode acabar se apegando a um personagem e querendo saber mais sobre sua história. Os dois jogos possuem boas histórias, mas aqui eu acho que em um enredo de Ori and the Blind Forest, apesar de simples, desperta mais o interesse dos jogadores. Então ponto para Ori and the Blind Forest. Agora vamos analisar os jogos visualmente. E galera, eu acho que você há de convir que tanto Hollow Knight quanto Ori and the Blind Forest são verdadeiras obras de artes quando o assunto é gráficos. Os dois são fantásticos visualmente, sendo praticamente impossível escolher qual é o mais bonito. Óbvio, isso é muito subjetivo. Alguns podem preferir o estilo de Hollow Knight, enquanto outros preferem o estilo de Ori. Mas eu, particularmente, se tivesse que dar uma nota de 0 a 10, nesses dois casos seria 10 para ambos. Então aqui eu vou considerar como sendo um empate. Ponto para os dois. Agora vamos falar sobre a jogabilidade. Em Hollow Knight temos uma jogabilidade bem intuitiva e simples, bem característica para quem já está acostumado com jogos do gênero. No começo você não tem muito o que fazer, porém logo você vai adquirindo novas habilidades, podendo fazer upgrades e por aí vai. O interessante de Hollow Knight é que ele é um jogo um pouco difícil, com a dificuldade acima da média, então você vai ter alguns problemas enfrentando alguns inimigos. Não é muito interessante perder sangue à toa contra inimigos considerados fracos, pois lá na frente esse pouco de sangue perdido vai lhe fazer muita falta. Em Ori and the Blind Forest também temos uma jogabilidade bastante simples e intuitiva, fácil de aprender, que se baseia em três pontos chaves, sua vida, sua energia que é gasta em golpes e uma terceira que funciona como uma espécie de experiência para evoluir seus atributos. Tudo isso bem característico de jogos do gênero. Porém aqui temos uma novidade, uma habilidade chamada de Bash, que é bastante interessante, já que essa permite parar o tempo por um instante. Eu particularmente gostei muito dessa habilidade, que agrega bastante ao jogo, além de outras habilidades que você vai adquirindo ao longo da aventura. Novamente temos um critério um pouco subjetivo, já que ambos os jogos são excelentes. Não temos uma disparidade quando avaliamos os critérios de ambos. Então, um pode preferir a jogabilidade de Hollow Knight e outros podem preferir a jogabilidade de Ori and the Blind Forest. Aqui eu vou dar um ponto para Ori and the Blind Forest, pois este possui habilidades a mais, mais, que agregam ao jogo, além de possuir uma jogabilidade um pouco mais fluida, já que Hollow Knight possui alguns bugs chatinhos, que podem incomodar durante a sua jogatina. Assim como em gráficos e efeitos visuais, ambos os jogos são uma verdadeira obra de arte quando falamos em trilha sonora e áudio. Cada um possui a sua trilha sonora muito bem pensada e muito bem elaborada, ajudando muito na imersão do game, nos momentos de história, nos momentos de ação, de combate, de suspense e por aí vai. Aqui eu daria 10 para os dois, então novamente vou considerar como um um empate e dar ponto para ambos. Agora temos nosso último critério, qual dos dois jogos eu mais gostei? Bom pessoal, aqui, além dos critérios já citados, eu vou levar em consideração qual o jogo eu mais me divertia enquanto jogava. E quem leva esse ponto é Hollow Knight. Os dois jogos são espetaculares, porém Hollow Knight possui uma dificuldade acima da média e eu adoro jogos assim. Não que Ori and the Blind Forest seja um jogo fácil, pelo contrário, ele possui sim uma certa dificuldade, porém acho que se você jogou os dois jogos há de convir que Hollow Knight é muito mais difícil. E eu tendo a gostar de jogos mais difíceis, é um gosto pessoal. E por esse motivo, eu acabei jogando mais Hollow Knight, o que me leva a gostar mais dele. É verdade que, por exemplo, em jogabilidade, Ori and the Blind Forest, na minha opinião, é melhor e possui uma história mais cativante, mas ainda não é o suficiente para me fazer gostar menos de Hollow Knight. Até porque os dois são jogos de alto nível, fazendo com que o que o outro tenha de melhor, seja pouca coisa de diferença. Então aqui eu dou ponto para Hollow Knight. Chegamos ao fim da nossa análise. Mesmo Hollow Knight levando o ponto pelo meu gosto pessoal, temos um placar de 4 a 3 para Ori and the Blind Forest, que ganha a batalha dos games de hoje contra Hollow Knight. E aí pessoal, concordam com o resultado? Qual dos dois jogos você prefere? Já deixa aí a sua opinião nos comentários e já aproveita também para deixar uma sugestão de próxima batalha dos games. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Valeu, até a próxima. Fuuuui! E aí